Olha essas blusas, que lindas, tá? Ela tem tamanho 6, tem uns tamanhos variados, que vocês podem estar consultando, mas ela estava R$19,90, aí você pagando a vista, ela vai sair por R$17,90, tá? Então, vale super a pena, essa blusa veste super bem, você pode combinar aí na tua loja com jeans, com sarja, ela tem bolsinho, todas tem bolsinho, então vale a pena, meninas, pegar e aproveitar o que tem ainda aqui dessas blusas, tá? É um moletinho não flanelado, então é uma blusa chiquezinha, meia estação, por um precinho bem bacana, R$17,90, pagamento à vista.